Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa com a história de uma mulher que ficou ferida após ter o carro atingido por uma escora que caiu de uma obra. Ela estava em uma via movimentada em um bairro nobre aqui de São Paulo, quando a estrutura despencou do 18º andar de um prédio em construção. Não há quem passe e não se surpreenda com a cena. Essa escora, feita de madeira e metal, rasgou o teto do carro e atravessou a parte dianteira. Atingiu a extremidade direita do banco da motorista. Eram 9h50 da manhã. Na hora do acidente, havia cerca de 50 operários trabalhando na obra. O carro da vítima trafegava por essa pista central da avenida quando foi atingido. A escora mede 1,90m de comprimento e caiu de uma altura de 55 metros. Apesar do susto e do ferimento que teve, foi a própria motorista quem ligou para a polícia avisando sobre o ocorrido. Quem estava ao volante era uma médica de 28 anos, ferida na região das Costelas. Foi levada ao Hospital das Clínicas em choque. Em contato com os familiares pelo Hospital das Clínicas, a gente teve notícias que o estado dela teve um agravo. Ela teve que fazer um procedimento cirúrgico lá, está com hemorragia interna e está na UTI. Com base nas dimensões da peça e na altura estimada da qual ela caiu, o Instituto de Engenharia calculou que a escora, no ponto de impacto, pesava o equivalente a meia tonelada. Caiu de uma altura tão alta e com peso tão grande que atravessou o veículo como se fosse um papel. Peritos da Polícia Civil foram até o 18º andar, de onde, segundo a construtora, a escora teria caído. Registraram a que distância da fachada o carro foi atingido, 13 metros. O dado é importante para calcular a real trajetória do objeto e determinar se ele se desprendeu sozinho ou era manuseado por funcionários. O engenheiro responsável, técnico de segurança e outros operários prestaram depoimento na delegacia. Em nota, a construtora informou que está prestando assistência à vítima e colaborando para a apuração dos fatos. O edifício, localizado no Itaim Bibi, um dos bairros mais caros da capital paulista, deve ficar pronto no final deste ano. Os apartamentos têm entre 472 e 1.070 metros quadrados, até cinco suítes, oito vagas de garagem, com preços a partir de 20 milhões de reais. Olá, você empresário que quer colaborar com o combate à corrupção no Brasil. Até 2 de maio, o Instituto Não Aceito Corrupção espera o seu caso emblemático de governança corporativa. Todas as informações você encontra em www.premionamacentocorrupção.com.br Você pode fazer a diferença e mudar a cultura de corrupção no Brasil.